Ted, o cara tem 14 milhões de inscritos, é o 31º maior canal do Brasil. Ele posta vídeo praticamente assim todos os dias, mas é aquilo. Tantos vídeos que ele já postou, cara, que em algum momento a conta iria chegar, não iria? Ele achou que ninguém ia descobrir, mano, que isso? É isso mesmo, Ted, chegou o teu momento. Não tem como tu fugir disso, mano, vocês já vão entender, pessoal, calma. Mas calma que antes eu vou mostrar a patrocinadora aqui do canal pessoal, a Blaze. E eu tô no famoso modo Crash. Mas como vocês sabem, aqui na Blaze tem vários jogos originais como Minus Double Dice. E eles também estão com dois lançamentos de jogos novos, então realmente os caras estão trabalhando, hein? Mas eu sou tradicionado Crash, gente, então olha essa jogada que eu fiz. Eu tava com um pouquinho mais de mil reais, então eu coloquei 428 e esperei o gráfico subir. Se o gráfico subir, mas ficar vermelho e tu não tirar o teu dinheiro antes, tu vai perder. Se tu tirar e continuar verdinho, tranquilo, tu multiplica pelo valor do gráfico. Na teoria, é mais seguro assim tirar perto do 2, mas eu fui um pouquinho mais longe, se liga. O gráfico foi subindo e eu poderia tirar a qualquer momento e já multiplicar muito o meu dinheiro. Mas eu resolvi tirar no 3.23. A loucura é que o gráfico subiu muito e ele foi até mesmo acima dos 6. Mas é aquilo, poderia crashar e eu perdi tudo. E é por isso que tu não bota tua janta na Blaze, mas eu não perdi não, mano. Olha só, fiquei com mais de 2k. Pra te jogar na Blaze, tu clica aqui em depositar e tem esse monte de opções. Pra ir jogar realmente rapidão, cartão de crédito e pix entra na mesma hora, tá bom? Usando meu código UTOPIA. Tu ganha um monte de benefícios, é sério, é bem legal. Usa meu código aí, tá bom? UTOPIA. E é isso, vamos continuar o vídeo. Já faz bastante tempo que eu tento fazer algumas coisas diferentes aqui no YouTube, sabe gente? Realmente, de certa forma, assim, usar o YouTube pro bem. Porque assim, o meu canal não tem um foco. Às vezes eu falo de curiosidade, às vezes eu falo de pessoas que fazem coisas erradas e eu acabo julgando elas, querendo ou não. E esses vídeos onde eu tô falando mal de alguém, assim, ou falando de alguém, naturalmente vão ter um alcance melhor. As pessoas gostam de coisas que estão em alta, tá ligado? Ou também gostam de uma fofoquinha, quem não gosta? Mas às vezes eu posto alguns vídeos que são diferentes. E esses vídeos têm, talvez, o intuito, assim, de fazer o bem. Eu já tinha um plano que eu queria todo mês postar um vídeo, assim, no meu canal, que o intuito é realmente ajudar. Nem todo mês realmente eu consigo, mas olha esse vídeo aqui que eu postei há mais ou menos uns dois meses atrás. Esse vídeo tem seis anúncios a cada dois segundos. É claro que o vídeo não tem, literalmente, seis anúncios a cada dois segundos, porque é impossível. Mesmo se tu foi lá e, realmente, clicar horrores pra aparecer um monte de anúncios, sabe? Não aparece tanto anúncio assim. Infelizmente, não é infelizmente porque eu vou encher meu bolso de dinheiro. Mas porque o objetivo daquele vídeo, realmente, era entreter, assim, o máximo que eu tava assistindo. Cada segundo mesmo, porque, literalmente, cada anúncio ali que aparecesse, eu iria pegar cada centavo da renda daquele vídeo e, realmente, iria ir pra doação. E eu tenho vários vídeos desse tipo aqui no meu canal, que todos os anúncios do vídeo, sabe, vão pra doação. Porque eu sempre penso que, tipo, pô, mano, se eu posto 15 vídeos em um mês, eu posso muito bem postar um vídeo a mais, sabe? Ou, sei lá, cara, postar um vídeo que vai ajudar alguém, ou, sei lá, que tenha a possibilidade de ajudar muita gente. O último vídeo rendeu, olha só, um total de 50 dólares. E aquele vídeo era patrocinado, então eu falei que eu ia dobrar o valor lá que rendesse. E olha só, mano, por conta de um vídeo postado, mais de 500 reais foram doados por uma ONG, no caso, essa aqui, Amigos do Bem. E eu acho isso muito incrível, sabe? Ainda mais que eu não sou um youtuber muito grande, na verdade. Mas ter a possibilidade de ajudar, assim, simplesmente porque eu tô aqui gravando um videozinho, pelo amor de Deus, é realmente muito legal. Na verdade mesmo, quem tá ajudando mesmo são vocês. Porque vocês que tão assistindo e vendo os anúncios, sabe, e possibilitando tudo isso acontecer. Eu meio que só tô dando a voz aqui, sei lá. Mas, entretanto, eu pensei, como que a gente pode aumentar isso? Realmente, o último vídeo já rendeu bastante pra doação. Mas como que a gente pode multiplicar isso muito? Talvez fazer outros youtubers, tá ligado, entrarem nisso também. E daí, eu pensei que antigamente aqui no YouTube, pessoal, existiam bastante as tags, sabe? Na verdade, eu não sei se elas existem até hoje. Mas, basicamente, um youtuber criava alguma coisa assim, e desafiava outros youtubers a fazer a mesma coisa. Geralmente as tags eram de brincadeiras, mas eu queria meio que formar uma tag, assim, diferente. E pra começar, eu quero desafiar, pessoal, vocês já sabem, o TED. Eu fiz o começo meio dramático, assim, como se ele tivesse feito algo errado, talvez. Mas é pra chamar a atenção de vocês, é por uma boa causa, calma. O objetivo desse desafio pro TED é muito simples. É só ele fazer um vídeo com o maior clickbait possível da humanidade inteira. Pra todo mundo realmente clicar apavorado, assim, pensando que o mundo tá acabando. E daí, no vídeo, é claro, ele bota um monte de anúncios, assim, sem parar. E no fim, o TED fica rico, e é isso. Mentira. Ele vai ajudar muita gente realmente doando esse dinheiro. Porque eu pensei que, tipo, o TED é muito grande, sabe? E pra esse é uma pessoa muito legal, eu queria participar desse desafio. Como eu falei, ele praticamente posta vídeo todos os dias. Eu tenho certeza que um videozinho que ele fizer esse estilo, pra ele não vai mudar muita coisa, sabe? Ele não vai ficar pobre. Mas ele vai ajudar definitivamente muita gente. Então, na verdade, o desafio agora é pra vocês. E esse desafio, o pessoal precisa muito chegar no TED. Porque se o TED assistir esse vídeo meio que essa tag, assim, e decidir fazer um vídeo desse tipo, ele pode desafiar outra pessoa, tá ligado? Então essa pessoa desafia outra e outra e outra. Dá pra dizer que é mais ou menos uma corrente do bem. A gente tá passando por tanta coisa recentemente que eu acho que isso pode ser legal, tá ligado? Eu acho que vai ajudar muita gente também. E caso você de youtuber e simplesmente queira fazer um vídeo assim também, desafiando alguém e tudo mais, pô, mano, faz. A gente sempre pensa que a gente não tem como ajudar. Porque realmente, se a gente não tem muito nem pra nós, como que a gente vai ajudar bastante, né? Mas a doideira é que se a gente for pensar realmente que cada pessoa quer assistir esse vídeo aqui doar um real, imagina só, mano, 50, 100 mil pessoas assistindo esse vídeo. Seria papo de, tipo, 100 mil reais. Eu sei que é praticamente impossível uma coisa dessa, sabe? Todo mundo cooperar e tal. Mas aí na tela, pessoal, vão ter vários piques, assim, de instituições da caridade que vocês podem ajudar doando só um real. Que no montante de todo mundo ajudando realmente pode ser bem legal, pode ajudar muita gente. Enfim, os anúncios desse vídeo aqui também vão ser doados. E eu vou multiplicar o valor por conta da Blaze, tá bom? Spama lá, pessoal, o Ted pra ele ver esse desafio. Ted, tu tá desafiado, mano. Quero ver. Será que vai arregar? Até a próxima aí. Tchau. Tchau.